Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui do lado da irmã Rosinete, aqui na Áustria, pois Deus preparou essa oportunidade para estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor e louvar o seu santo nome. E estávamos aqui conversando e a irmã Rosinete compartilhou comigo um exemplo e eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante e convidei ela para entrar agora aqui ao vivo juntamente comigo para compartilhar esse exemplo. Eu quero que você que está aí do outro lado, você que está assistindo essa transmissão, você que vai assistir essa transmissão depois, preste bem atenção. Preste bem atenção porque eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com alguém e esse alguém pode ser você. Amém? Irmã Rosinete? Olá, boa noite ou boa tarde ou bom dia em todo o planeta. Aqui agora é noite. Então, no Japão é dia e no Brasil acredito eu que é tarde ainda. Então, assim, eu tenho uma irmã que é uma amiga minha, ligou chorando, chorando, sabe? Aquele choro assim de soluçar, reclamando que a vida estava ruim, que tudo estava ruim. Eu disse para ela assim, Amiga, levante, olha na janela. O que é que você está vendo? Ah, está que eu estou vendo a cidade. Pois é, minha amiga. Tantas pessoas queriam ter os seus olhos para poder enxergar e não tem. Quantas pessoas estão na fila esperando uma cirurgia para ver? Não tem olhos. Então, você está podendo ver. Amiga, você está escutando? Quantas pessoas são surdas e não queriam ouvir uma voz, alguém dizer, olha, te amo e não pode ouvir. Você está falando? Quantas pessoas queriam ter o que você tem, uma fala? Que não pode nem dizer, eu te amo. A não ser pelos sinais, não é isso? E pessoas com câncer na boca. Pessoas que falam por aqui, né? E aí eu continuei falando para ela. Amiga, você tem perna? Está em pé? Quantas pessoas não têm perna, andam na cadeira de rodas? As pessoas que foram amputadas, perderam a perna. E queriam ter a sua perna para poder caminhar. Dariam tudo para andar na rua, seja num parque, seja na praia. E não pode porque está na cadeira de rodas. Olha a dificuldade que tem. Amiga, você tem um coração que está batendo dentro do seu peito. No hospital, a pessoa só consegue escutar. Tu, 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 tu. Porque praticamente a máquina parou. Tchau, acabou a vida. Amiga, então, amiga, olhe para o lado positivo. Você um dia estava na rua, no frio, não tinha nenhuma cama para dormir, não tinha nenhum apartamento. E hoje você tem seu apartamento. Então você está reclamando de quê? Veja como Deus é maravilhoso. Você tem saúde. E tem pessoas que não têm saúde. Dariam tudo para ter saúde. Então você que está aí, não sei aonde você está, que está reclamando porque está difícil, porque não tem. Mas olhe para você quanto tem. Veja quantas pessoas estão no hospital. Precisando do que você tem. Porque a minha amiga também tem um cabelo lindo. E eu falei para ela, olha, sabe quanta gente na Amazônia perde o cabelo? Queriam ter um cabelo? Usam perucas que são caras. Ou então pessoas que dão cabelo. Perderam todo o couro cabeludo porque na Amazônia tem aqueles barcos. E elas perdem descapelamento. Então você tem um cabelo lindo. Sabe, às vezes a gente reclama tanto, tanto. E a gente tem tanta coisa que a gente não consegue ver. Então você que está aí, pense mais. Se está difícil, faz o seguinte. Visita um hospital. Visita um asilo. Sabe? Veja como a vida é linda. Olhe. Não fique triste. Porque é problema todo mundo tem. Mas quando a gente tem fé, Deus está com a gente, tá? Aleluia. Glória a Deus. Então você que está aí do outro lado. Você que acabou de ouvir esse exemplo, o que aconteceu. Eu quero que você venha pensar. Pensar no que você acabou de ouvir aqui. Eu achei isso muito interessante. A irmã Rosinete me contou. Eu achei muito interessante compartilhar aqui. Como ela falou. Com certeza, irmã Rosinete. Existem pessoas aqui depressivas. Triste. Pessoas, sabe, se consumindo pela tristeza. Deixando a tristeza consumir. Se afundando cada vez mais na dor, na tristeza, na angústia. E está cada vez mais afundando nisso. E não tem forças para levantar. E não sabe. Não sabe para onde olhar. O que fazer para poder se levantar. Você até quer se levantar. Mas você não sabe o que fazer. E está aqui a receita. É só você olhar para o Senhor. Olhar para as coisas que o Senhor já fez na tua vida. Olhe agora. Olhe agora para a tua vida. Olhe. Como a irmã Rosinete falou naquele dia. Foi qual dia que a sua amiga ligou? Quarta-feira. Quarta-feira. Foi recente. Chorando e soluçando. Aquele choro. E depois ela disse. Ai, meu Deus. Isso é verdade. Verdade. Oh, Deus. Me perdoa. Deus me perdoa. Deus que eu estou reclamando realmente. Faça. Faça. Faça aquilo que a irmã Rosinete falou para a amiga dela. Se o seu problema é no teu casamento. Eu sei. Porque a tendência humana, irmã Rosinete. É só valorizar as coisas ruins. As coisas boas é menos valorizada. É esquecida. Quando aparece algo ruim, as coisas boas são esquecidas. Mas se você olhar só para as coisas ruins, a tendência é você afundar. Você quer a receita para você enfrentar o problema da forma correta? Faça aquilo que a irmã Rosinete falou para a amiga dela. Se o seu problema é no teu casamento, olha. Olha agora para o que você tem na mesa. Veja o que você tem para comer e saiba que na África tem gente morrendo. Porque não tem nada para comer. Eu sei. E quando a gente passa por uma situação, sim, bate tristeza, bate angústia, bate desespero. Mas se nós deixar a angústia, a luto, o desespero, tomar conta do nosso coração, nós não iremos vencer. Nós iremos cada vez mais afundar, 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 afundar. Você que está aí passando por um momento difícil, tira um pouco os seus olhos da situação difícil e comece a valorizar aquilo que você tem de bom, que Deus te deu. Valoriza as suas pernas. Valoriza as suas mãos, a sua saúde. Se por ventura você está passando por um problema difícil na saúde, valoriza o teu casamento. Valoriza o teu esposo, teus filhos, porque tem gente que está passando luta pelo casamento. Certo dia alguém me ligou lá em casa e eu tive a oportunidade de atender essa pessoa e essa pessoa ligou, ligou chorando, desesperada, chorando, triste, depressiva. E ela dizia para mim, olha irmão, eu não consigo sair do sofá. E eu comecei a perguntar para ela, olha, você tem marido, tem esposo? Ela diz, tenho. Você tem filhos? Tenho. Você tem netos? Tenho. E eu falei para ela, valorize. Valorize. Eu sei que é impossível esquecer os problemas, mas começa a valorizar mais as coisas boas na tua vida. Por que, irmão? Porque só assim você vai ter força suficiente para caminhar por cima dos problemas e vencê-los. Só assim quem tem ouvido o que ouço, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui. Se você quiser vencer esse problema, você vai ter que parar de olhar para ele e começar a olhar para as coisas boas que acontecem na tua vida. Porque tem alguém nesse momento que está dizendo, eu não quero mais viver aqui porque eu não tenho motivo nenhum. Tem gente agora, nesse momento, nesse momento que falou, isso aqui é a revelação pura que o Espírito Santo de Deus está trazendo aqui. Não é palavras jogadas ao vento. Existem pessoas aqui que falaram para o Senhor, eu não quero mais viver aqui porque eu não tenho motivo nenhum para viver. Mas se você parar para fazer uma alta análise na tua vida, você vai ver que tem motivo suficiente para continuar vivendo aqui. Não é porque algo não deu certo na tua vida, que tudo acabou para você. Não é porque você está passando por um momento difícil, que a sua vida acabou. Ei, levante a sua cabeça no nome de Jesus e comece agora a analisar a tua vida. Comece a ver as coisas boas e enxergar as coisas boas que o Senhor faz por você todo dia. Todo dia. Você. Você que entregou o currículo lá. E você foi chamada. Você foi chamado. Ah, é porque a pessoa olhou para o seu currículo e foi de cara com o seu currículo? Foi com a sua cara no currículo? Não. Foi a mão de Deus. Você levantando toda manhã, arrumando, indo para o trabalho. É a mão de Deus. É a mão de Deus. E na medida que você for honrando ao Senhor, agradecendo a Deus, as coisas vão acontecendo na tua vida. Deus vai fazendo aquilo que você não pode fazer. Deus entra onde você não pode entrar e vai fazendo o que você não pode fazer, colocando tudo, tudo no devido lugar. Por isso, por isso eu pedi para a irmã Rosinete. Ela nem queria entrar ao vivo. Mas eu pedi para ela. Falei para ela, pedi mesmo. Porque eu achei muito interessante. O Espírito Santo do Senhor me direcionou. E eu pedi para ela compartilhar isso aqui. Porque alguém está precisando. Alguém está precisando ouvir. Levante a cabeça. Não deixe essa depressão te consumir. Não deixe essa tristeza te consumir. Talvez você pode até falar. Irmão, você falar é fácil. Está na Áustria. Está na Áustria. Está na Europa. É difícil você viver. Ei. Ei. Eu já passei por várias experiências. Eu também. Já passei por várias experiências. E eu te digo. Eu te digo. Eu te digo. Que quando você deixa os problemas de lado. E começa a olhar para as coisas boas. Deus vai lhe dar calma, alegria, estratégia, força, poder. Para você lutar. Enfrentar os problemas. E vencê-los. Eu venci vários obstáculos na minha vida. Me lembro como hoje. Quando eu cheguei em São Paulo com os meus 17 anos. Deixei pai. Deixei mãe. Por um acontecimento. Que para quem acompanha o nosso ministério. Sabe o motivo que nos levou até São Paulo. Eu cheguei ali. Me dei de cara com a tristeza. Com muitos porquês. O porquê disso. O porquê daquilo. O porquê senhor. O porquê senhor. E muitas das vezes a resposta não vinha. Mas eu entendi. Que o caminho certo. Era olhar e valorizar as coisas boas. Valorizar a minha saúde. Valorizar a comida na mesa. Valorizar a cama. Que eu estava deitando. O travesseiro que eu estava colocando na minha cabeça. E isso foi trazendo alegria ao meu coração. E sabendo que Deus não me desamparou. Que Deus estava o tempo todo ali. E o senhor me deu força para vencer. Hoje eu posso contar. Testemunhos. E dizer que até aqui o senhor tem nos sustentado. E eu acredito. Enquanto eu estiver aqui nessa terra. Eu não estou imune de passar por problemas. Mas existe pessoas que estão 10 anos, 12 anos. Na mesma situação. Nada muda. Não é por culpa de Deus, não. É porque talvez. Você não tem recebido o direcionamento certo. Para você lidar com essa situação. A Bíblia. Ela nos direciona. Mas existe pessoas que não tem. Sabe? O hábito de ler. E às vezes. Falta realmente alguém. Que se disponibiliza a ser usado verdadeiramente pelo senhor. Para poder direcionar a sua vida. Então tudo que você escutou aqui. Guarda no teu coração. Viu? Quando a tristeza bater no teu coração. Olhe para as coisas boas. Talvez alguém fale. Irmão. Mas não tem nada bom na minha vida. Espera aí. Você não está vestida? Está respirando. Né? Tem momento. Tem pessoas nesse momento. Que não tem dinheiro para comprar roupa não. Usa uma roupa só. Está respirando? E tem pessoas. Eu vou lhe dizer uma coisa rapidinho. Cortando. Quando eu era criança. Eu morei com a minha avó no interior. Nada. A roupa que eu tinha. Eu não sabia o que era roupa nova. Eu usava roupa usada. Que as pessoas doavam para a gente. Minhas calcinhas eram amarradas com fio. Com cipó. Pegava cipó do pau. Tirava e amarrava. Porque eu não tinha nada novo. Mas eu sempre acreditei em Deus. E olha. Não é fácil. Não tinha nada. Roupa. Eu dormia em um conchão que a minha avó fez. De capim. Não tinha rede. Porque na Amazônia era rede. Não tinha nem rede para dormir. Nem como uma pessoa fala. Não tinha nem berço para dormir. Eu não tinha nem rede para dormir. Dormia assim. Dessa forma. Mas nós não sabemos. O amanhã. Mas temos fé. Que o amanhã será melhor. Só depende de você. Sabe? Não reclame. Se hoje você está comendo um ovo. Amanhã possa. Que não tenha. Então não reclame. Dê valor nesse ovo. Como se fosse um caviar. Que você tivesse comido. Porque tem gente que nem ovo tem na sua casa. É verdade. Está entendendo? É verdade. Dê valor em todos os pontos. Por mais que você não está vendo nada. Mas olhe agora diferente. Olhe para você mesmo. Sabe? Tudo pode mudar. É verdade. Tudo pode mudar. Mas só depende de você. Se você acha que não vai mudar. Vai mudar. Sabe? Tenha uma atitude. Levante desse sofá. Vai tomar um banho. Sabe? Olhe no espelho e diga. Eu estou vivo. Estou respirando. Quanto milhares de pessoas no mundo. Queriam estar respirando. Sabe? É verdade. Força, coragem e creia. É verdade. Que o Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Entendeu? Ele vai tirar você dessa situação. Não sei nem que você está passando. Nem sei com quem nós estamos falando. Que está aí escutando. Então você é linda. Você é lindo. Maravilhoso. Sabe? Então saia dessa depressão que está aí consumindo você. Que acha que tudo acabou. O mundo dá muita volta. A gente está em cima. A gente está embaixo. A gente está do lado. Mas Deus nos sustenta. É verdade. Glória a Deus. Então você que está aí dizendo. Ah, não tenho. Não tenho motivo. Não tenho. Você não está respirando. Tem gente agora no hospital. Dependendo de aparelhos para poder respirar. É verdade. Eu disse. Foi a semana passada. Eu disse. Eu disse numa igreja aqui na Europa. E eu falei. Olha. Às vezes. A gente só vai valorizar as coisas. Depois que a gente perde. Verdade. Às vezes a gente só vai valorizar algo quando a gente perder. Tem gente. Que tem família. Isso aqui. Meu Deus. Eu estou falando isso aqui. Estou sentindo uma autoridade tremenda. Uma autoridade tremenda. Existem pessoas aqui. Tem família. Tem família. Mas não tem valorizado. Não tem cuidado. Está deixando cair no comodismo. É ir. Cuidado. Cuidado. Valorize o que Deus te deu. Antes que você perca. Porque tem coisa que nós perdemos que não tem mais volta. Não tem mais volta. Então. Cuidado. Cuidado. Existe coisa que você tem como reconquistar depois. Mas existe coisas que vão embora e não voltam mais. Então. Vigia. Cuidado. Cuide daquilo que Deus te deu. Cuide da tua saúde. Cuide das tuas roupas. Cuide do teu esposo. Cuide da tua esposa. Cuide dos teus filhos. Cuide de tudo que Deus te deu. Do seu pai. Cuide. Cuide do teu pai. Cuide da tua mãe. Cuide. Zela. Cuide com carinho. Com amor. Viu? Cuide. Ai, irmão. Mas. Fulano de tal falou mal de mim. Ah. Beltrano falou mal. Ciclano. Etcetera. Etcetera. Ei. Ei. Se não consegue liberar o perdão. Peça pra Deus moldar a tua vida. Deus é fiel pra moldar. Transformar. Tirar esse rancor. Essa angústia. Essa raiva. Você conseguir liberar o perdão. Viu? Então, fique com essa palavra. Porque o Senhor, ele não mudou. Ele continua o mesmo. E ele quer te dar vitória. Então, por isso, nós passamos aqui pra compartilhar com você esse exemplo, esse acontecimento e essa palavra. Que você venha estar alimentado, alimentado. E venha receber isso aqui como direcionamento pra tua vida e pra tua casa. E você se dispuser, porque você tem que querer. Você não é obrigado, não é obrigado a nada. Mas você tem que querer. Se você quiser receber vitória, receber força, alegria, ânimo pra vencer essa guerra, essa batalha. Começa a valorizar aquilo que você tem. Por mais simples que seja. Por mais simples que seja. Uma balinha. Uma balinha. Um bombom, um chocolate. Eu me lembro muito bem, na Bahia, quando minha mãe comprava uma balinha, quando tinha condição de comprar uma balinha. Nossa, era uma festa lá em casa. Quando você é fiel no pouco, sobre o muito Deus te coloca. Mas existem pessoas que vivem reclamando, murmurando. Vivem reclamando, murmurando. Meu Deus, meu Deus, ai, que raiva, que ódio disso, que raiva disso. Ah, que é isso, que é aquilo. Por que disso, por que daquilo. A vida da pessoa é reclamar. Quando você conversa com alguém e pergunta, fala, e aí, como é que tá a tua vida? Como é que tá você? Você, a pessoa já abre a boca pra reclamar, não tem nada de bom pra dizer. Nesse momento, o Senhor tá te dizendo. Abra a tua boca. Mas não abra pra falar dos teus problemas. Eu sei. Que há vontade que dá de desabafar e jogar pra fora. Mas conte os seus problemas pra quem pode resolver. Conte para Deus aonde ele é a sua vida. Ele te ajuda. Ai, irmão, mas o Senhor tá batendo na mesma teca. Ai, irmão, mas não tem um motivo, irmão. Minha vida é só sofrimento. É só sofrimento de jeito nenhum. Você que pensa. Você não tem cabelo? Pega aí, irmão Zineco, no teu cabelo. Não tem cabelo? Tem gente que teve câncer, minha irmã. Perdeu tudo. Perdeu o cabelo. Tá pensando de uma peruca, cadê de... E aí você tá com o cabelo lindo. Tem o cabelo e não valoriza. Lindo. Né? Você tem dente? Tem gente que não tem dente. Você tem visão? Eu vou usar de mim. Eu tenho um problema chamado ceratocone. Você tem visão 100%? Eu não tenho. Eu também não. Seja, minha pra perto. Eu não tenho. Então, assim, valorize. Porque existe pessoas nesse exato momento que não tem o que você tem. Problemas todo mundo tem. Problemas eu tenho. Irmãos Inete tem. Mas nós temos um Deus que é maior do que o problema. E ele vai nos dar vitória. Mas nós precisamos entrar no caminho certo. No direcionamento certo. E aí existem pessoas que deixam a tristeza consumir, a angústia consumir. Deixam, sabe, reinar. E aí a pessoa, em vez de levantar, ela vai cada vez mais do sofá, passa pro quarto. E do quarto tem muita gente que tira até a própria vida. Mas é porque olhou só pros problemas. Mas nesse momento o Senhor tá te convidando. Olhe pra mim. Olhe para as coisas boas que eu estou fazendo na tua vida. Olha, olha. Olha pro meu agir na tua vida, diz o Senhor. E você vai ter alegria, força, você vai conseguir sorrir. E o Espírito Santo de Deus tá me dizendo que tem gente que tá assistindo aqui que tá fazendo autoanálise e já tá conseguindo receber o alívio. Aleluia, Senhor. Recebeu o alívio. Eu, 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 irmãos. O Senhor quando fala ao meu coração, eu conheço a voz dEle. Eu conheço a voz dEle. Tem gente aqui que tava tão triste. Mas depois agora dessa transmissão, dessa palavra, já tá fazendo um autoanálise na vida. Tá deitado na cama e tá vendo. Olha, eu tenho um guarda-roupa. Eu tenho roupa no meu guarda-roupa. Eu tenho sapato. Tenho tênis. Eu tenho isso. Eu tenho coberta pra mim dormir, pra mim me esquentar. Enquanto tem gente na rua que não tem. E tem gente que já tá recebendo o alívio, já tá agradecendo a Deus. Deus, obrigado, Deus. Enquanto você tá agradecendo a Ele, Ele tá agindo nos teus problemas que você não consegue resolver, que é impossível pra você. O segredo é ser grato. O segredo é adorar a Deus. Aleluia. Talvez você até pode já ter dito, mas não tenho como adorar se eu não tenho nada pra agradecer. E tem pessoas agora que nesse exato momento já tá agradecendo a Deus porque tá sabendo que você tem motivo que sopra pra adorar a Deus e agradecer a Ele. Você poderia não ter nada, mas só de você ter direito de vida eterna por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz já era um motivo muito grande pra você agradecer. Valorize também o sacrifício de Jesus por você. Foi por você. Foi pela irmã Rosinete, foi por mim. Foi por nós. Valorize isso. Isso é o motivo, um dos motivos maiores que temos pra agradecer ao Senhor a todo momento. Deus, ei, Deus, Ele abriu mão do seu próprio filho, do seu único filho. Seu único. Pra morrer por mim e por você. Isso é motivo pra você agradecer. Ser grato. E enquanto você tá adorando, Ele tá agindo. Enquanto você tá adorando, Ele tá trabalhando naquilo que é impossível pra você. Enquanto você tá adorando, glorificando a Ele, servindo a Ele com alegria, sendo grato a Ele, Ele tá fazendo aquilo que você não pode fazer e entrando de você e você não pode entrar. Então, nesse momento, receba essa palavra no nome de Jesus. Amém? Você que teve a oportunidade de assistir esse vídeo, essa transmissão, deixa o Espírito Santo de Deus te usar também, seja um missionário e uma missionária e faça a obra de Deus junto conosco. Você pode compartilhar com alguém, com seus amigos, com os grupos que você participa, porque você pode ter certeza, como eu tenho certeza, que tem gente precisando ouvir isso aqui agora. Aqui embaixo, você tem como marcar quantas pessoas você quiserem, as pessoas que você sentir no seu coração. Pode ter certeza, tem gente precisando ouvir isso aqui da parte do Senhor. Você pode ter certeza que muitas vidas, muitas vidas, serão tocadas. E tem gente que vai desistir de tirar a própria vida por intermédio dessa palavra. Não porque eu sou bom, não porque a irmã Rosinete é boa, não. Mas é porque Deus é bom e Ele está aqui. Ele está aqui direcionando tudo. E a palavra direcionada por Deus é como flecha que vai até a divisão da alma e despedaça todo o jugo do diabo. Então, faça a obra de Deus junto comigo. Deus te abençoe, fica na paz e olha, fica firme em Jesus. Amém? Deus te abençoe.